O que você acha? Sim, estamos dentro agora. A construção principal, acho que. Falei, estou procurando para o biogex lab. Enfrentes a longa e com uma porta circular no final. Roger, vou deixar você saber quando encontrarmos. O canal do Youtube. Estou a gravar isso depois de ter lançado o segundo episódio. Não estou a ter visualizações, não sei porquê. Mas pronto. Com os vídeos a pés, pelo menos tem. Espero eu esta semana, o jogo que vem. Eu já tenho algumas... Para o canal a crescer, não é? Para fazer vídeos só para mim. Publicar e... Parece que é só para mim, não é? Mas pronto, isso não interessa. O que interessa é que estou a divertir a jogar. O que interessa é que estou a divertir a jogar, não é? E... É uma das razões para eu estar a gravar, não é? E espero que vocês gostem. Quem quer aparecer para ver os vídeos, não é? Pessoal, vamos lá comentar e... Continuar aqui uma outra história, não é? Um modo de campanha. Do Gears 5, que está fenomenal. FENOMENAL, FENOMENAL. Não. Ficou a caminho aqui. Não se preocupe. Não se preocupe. Vai estar bem. Assim. Provavelmente. Pessoal, agora enquanto está aqui num local em que não tem bicharada, não é? Vai sim ter vídeos de multiplayer. Mas não agora. Só depois de acabar o modo de campanha, ok? Eu já joguei o modo multiplayer. Ah... Gostei, não é? Foi a primeira vez que joguei Gears Online. E gostei, o multiplayer do... Do Gears. E depois de fazer de acabar a campanha, Eu trago vídeos de multiplayer para vocês, ok? A porta regular. Parece que alguém a se esclareceu. Oh, certo. Isso foi eu, na verdade. Eu esqueci disso. Então, o que agora? Agora. Ok, olhe para outro caminho. O labo está fechado com tanques de stasis. É assim que você vai saber que você encontrou. Tanques de stasis. Entendi. Espera. O que é isso? Nós... Podemos ter um problema. Sim, nós definitivamente temos um problema. Olimpão! 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 Um... Fraggei 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 agora Muito obrigado E agora posso meter o mesmo erro há um bocado Muito mal É que não acerta as granadas Fraggei Fragge Del, você tem isso Fragge 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 Encontre isso! Coloque a caixa! Antes de chegar perto, mas acho que aonde podemos ir agora. Por isso eu não estou ouvindo tiros. Ah, maldito. Mais deles. Vamos ver onde isso leva. Isso leva absolutamente aonde. Aqui está. 3? Dá para alguma coisa? Tenho 6 agora não há. 5? 5? 5? 5? 5? 5? 6? 6? 6? 7? 7? 8? 8? 9? 8? 11? 11? Tu tava ali e não vi nada Corta, corta Anda, isso aí Vamos lá, vamos encontrar o caminho de volta Gears é muito bom pessoal, muito bom Para quem não jogou, ou melhor, para quem nunca jogou, eu recomendo, ok? Recomendo Continuo, se você vai ponder aqui, não é? Uh, special Mais uma hora Por aqui foi para onde viemos, não é? Eu perco-me, eu perco-me, desculpem lá a pessoa Mas a verdade é que eu perco-me Advenção para lança Porque vai dar lá onde estávamos antes, não é? Mas é por aqui que eu estou a fazer borro, é? Ai, nossa, isso é bem, não sei se tem que comentar o último, não é? Não é? Eu perco-me! Ah, não! Pensava que tinha razão mas afinal Não estou a conseguir imaginar para onde temos que ir Por aqui Por aqui Por aqui também não Porque nós chegamos lá fora E saíram de lá os bichos não é? E eu chamo a bichos, é monstros caras É monstros Então vamos por lá não é? Depois aparecem os bichos, eu acho que não vi a equipa não Queres ver que estava aqui o tempo todo e eu sou segreta? Desculpem lá pessoal Desculpem lá Desculpem lá E o cara chamei Dave ou Jack? Eu nem sei Ou acho que chamei Dave mas este é o Jack Ok Estas são definitivamente não os tecidos de Stasis Mas o que diabos são? Não estou bem, eu posso te dizer isso Uh oh Vamos lá Vamos lá então Peguei de rir não é? Eu acho que esta missão estava nos trailers ou não? Eu acho que estava O que elas vão ver não é? O que elas vão ver não é? Cedo mais Cedo demais não é? Mais aqui Vamos aproveitar para tirar este carro de costas ainda Mais aqui Mais aqui Ou não Ou não Não Vixe a cabrona Vixe a cabrona Vixe-me 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 Eu vejo você Volta! Vamos por aqui, não é? Não, aqui era onde eles estavam, não é? Agora aqui Agora vamos por aqui Tem ali mais armas, mas eu não vou Ah, eu estou perdido outra vez pessoal Pá, eu perco muito Vamos lá então Aqui, tal Vamos os outros agora Por aqui Não acredito muito Vamos aqui try shot Também não é por aqui Aqui foi onde matamos o outro Pela lá pessoal, mas eu estou a confundir tudo, pá Vamos para fora, não é? Vamos para fora Pronto Por aqui que chegamos Por aqui que chegamos Não é? E aqui este corredor E aqui este, vai estar ali Por aqui Eu assisti-me agora Queraças Não estava a contar que ele saísse dali Por aqui? Não Oh! Mas eu sou muito cegueta, meu Pai lá pessoal Eu sou É verdade Eu sou um bocado cegueta, não é? Ah, xista que xista Anda, sobe aí Agora atrás está a direção toda, agora Nós vamos ter que matar eles Vamos ver Mas veja-lo, mais gasolina aqui Parece que alguém quer nos manter Não é ser noob? É que eu não tenho um carro Não estou a sentir um carro no sessão de onde estou, sabe? Ok, sai do outro lado Ok, sai do outro lado Uh oh Você está bem Você está bem Ok, sai do outro lado Eu vou tirar uma parada É que não tem nada Não sabe como se fosse Fique no final! Não é o Domínguez! O que é lá? Vá! Vá! Ah não vou morrer. Nunca era morrer. Ah! Back it off! Block, forward! Shot trap! Estes são oficialmente o novo monstro que eu acho chato Esta vez eu reparei na porta Onde é que ir para aqui perdido? Estes tanques, mas... Nós estamos em um tipo de caixa de prisão A prisão? Você está vendo coisas que eu nunca fiz? Desde o que eu ouvi, Niles Sampson, o cientista que saiu esse lugar, Usando os filhos de amulsa para experimentos Ele foi preso e experimentou com filhos? Eu te alertei sobre o que você aprendeu lá Você pode perguntá-lo você mesmo Espera, o que? Como ele ainda está vivo? Ele se preservou como uma construção de AI O que? Ele se tornou sem uma AI? Então é basicamente o roteiro daquele filme, não é? Parece que o Niles tinha um sujeito favorito de testes Uma sala de observação Estavam assistindo a esse cara Será que dá para ver o vídeo? Se eu consegui chegar lá pelo menos Ah, acho que vai ter que ser por lá, não é? Alto Check Eita porra! Isso é desgustante Tudo de tudo Eita... Esses pobres filhos Marcus, quem foi esse Niles? O que exatamente ele estava fazendo? Pela minha taxa de pagamento Mas tem algo a ver com o Focused O que significa que tem algo a ver com você Será que a Kate já esteve aqui? E não sabe? Deixem aí nos comentários Se acham que sim ou não Se a Kate já esteve aqui no passado ou não Quando era mais pequena O que é? 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 No. O que é? Eu acho que estouea parael cair Música Cria aqui Aqui, tem munição. E aí está Fulner. O que isso tem que fazer comigo? Tudo bem, Marcus. Nós conseguimos. Tem que ser aqui, não é? Tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Vamos ouvir? Você ouviu? Você está ouvindo? Isso é o Niles, tudo bem. Ainda não é maluco depois de todos esses anos. Jack, venha aqui e pegue todos os filhos que você pode. Oh, olá, velho maluco. Ei, o Jack vai dar algum vírus estranho colocado em uma coisa? Não sei, apenas... Vai fritar o Jack. Ah, maluco. A maioria dos filhos são corrompidos. Mas... Algunos deles mencionam algo chamado Kadar. Isso significa algo novo? Não. Isso significa para mim. Eu vou ter o Bair para olhar. O que foi isso? Ah, maluco! Vamos lá, Jack! O final do clínio. Como começou? Jura? 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 Se conseguem controlar a... Inteligência Artificial? Jura? Um conquistado? Pega-me vem lá! Fique-a lá! Fique-a lá ! Fique-a lá! Fique-a lá! Oh, é isso que é isso Não precisa de uma altura agora Ou salvou-se? É Diga-me, Jack, eu tenho um detalhe sobre esse estranho Vamos voltar para o skit Vamos, King, nós temos a entrada! Você está seguro sobre todo esse plano? Apenas para o outro lado! Colocou-se! Devido ao lado! Apenas para lá! Ah, dá bem por aqui, não é? Bora, bora Sniper, cuidado Já foi o Sniper, não é? Ok, entre esse bairro para o skip Mais Rejeito! Cobertura, 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 cobertura Não é? Não é? Não é? Não é? Sim, temos que ir! Vamos lá! Aqui! Eu tomo o que disse antes. Uma nova esperança? Não, não. Entendido. Eu acho que eu já vi o suficiente para hoje. Ou amanhã. Ou seja. Vamos voltar ao skip e ver se nós temos uma oportunidade. Ei, filhos, você está lá? Sim. Baird conseguiu alguma coisa fora dessa data? Plenty. Próximo o último dos cientistas deixou a nova esperança. Alguém lhe mandou um mensagem de um laboratório em Mount Qadar. Formalmente conhecido como Locust Central. Ok. Eu fiz muitas lutas nesse lugar. Isso é o primeiro que eu ouvi de qualquer laboratório. Bom, isso é bom, certo? Para nós? Se você diz assim. O problema é... O ponto da origem foi deschazado. Ok, então. Eu trago a mensagem de volta para a source. Ao qualquer tóra de Comm Tor. É... Que é uma razão que eu te deixo a volta. É... É só ir para fora e ver se você pode encontrar alguma tóra para começar o trago. Ok, pode ser. Muito bem, onde temos que ir é aqui, não é? E fica para ali. Antes de sairmos, vamos ver o que está dentro do túnel. Sim, não há nenhum garoto do que eu só vi, eu não esperava. Ele disse que era aqui. É por aqui. Aqui acho que não tem nada, então vamos seguindo, ok? Não tem nada aqui. Jack, olhe o caminho. Trabalhadores militar. A única operação aqui estaria fora de estudo. Quando atacaram os locustos na terra. E essas caras de trem podem ter uma coisa útil. Hallow or Hallow Storm, não é? Secondary mission. Missão secundária? Eita! Olha só! Não há alguém mesmo! Carriante! Pegue aqui! Frega! Sissi! Ei! Throw some ice on it! Jack! Shotback! Carrier Mark! Vamos esperar até que ele abrir, não é? Nossa, aí ele não fica ai Música Frega! 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 É, vamos ajudar o... O nosso amiguito Tá passando mal, não é? Carrega o espetáculo! Estou sangrando! Calma, calma! Obrigado, cara. Eu quero um. Tá sem pautas o bicho. Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! E note do self? Tornos escuros? Talvez não seja uma boa ideia. Vamos ver o que está no carro de treino. Poderia fazer isso valendo tempo. Uh... Grindlift... Maintains nodes. Found a Cog Engineer's old nodes. Something about... Grindlift cooling systems? Oh, yeah! They launched those Grindlifts from Assault Derricks near here. You know, if we found some of that cooling tech, we could probably wire it to Jack. Add a freeze effect to his flash. I'll leave that to you. Well, this tunnel stopped down. Let's get back out to the skip. Don't. I'll get out here. I'll boost you. I'll boost you. Oh, yeah. Well, that wasn't interesting for me. Yeah, I'll see, I'm ready to get out of it. I'll boost you. I'll boost you, I'll boost you. 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 And all of you are boosted by the fantasy and the answer to your heart. Oh my turn is still more. Now I'll trust you. Let's clone your heart. Vamos lá então Eu vou deixar aqui o O esquí, já apostes? Se há alguma coisa a correr mal, vamos logo direto, sabe? Está aqui a ter trabalho de dar a volta Vamos lá Jack Parece que sim, não é? Não, o velho carro não recebeu suficiente crédito por seus avanços na tecnologia do Big Gate Sério? Ou recebeu exatamente o suficiente crédito. Vamos lá, vamos lá e despegar Vamos lá e despegar, vamos lá e despegar Vamos lá e despegar, então vamos lidar com o Big Gate Vamos lá, vamos lá e despegar Logo agora que encontrei essas coisas Vamos lá, vamos lá O sniper é a prioridade O sniper não Ai já não tem, sai 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 Dropshot Ouvi uma dropshot O que é que estão indo? Sério? Oh não, morri e não queria Vem É o que dá a ser um Nubão É o que dá a ser um Nubão Vamos ver agora se isto corre melhor, não é? Vamos ver agora se isto corre melhor, não é? Ok Longshot Muito obrigado, ok? Vou trocar pela Eibar Ember, não é? Ember Vamos ver lá Tivemos esta aqui em cima Normal não é? Tivemos esta aqui em cima, era normal que tivéssemos ali a sofrer, não é? Apoio! Fico matado ao drop shot 1 Tem outro? Onde? Onde está o outro? Onde está o outro? Ok. Temos todos eles. E vamos lidar com esta janela. Fique-se. Então, o que você acha que vamos encontrar em esta janela? Espero que a verdade. Isso é o que estamos procurando. Dave? Dave? Não! Jack! Isso é para confundir o nome. O que acaba de ser aqui, ah? Aqui vamos, vamos abrir. Ok, duas portas em algum lugar. Então, voltar para a esquina? Ah, sem se sentir que você está caminhando nessas cavernas. Eu vou dizer... não. É difícil passar. Bem, parece que deixei o Ski, não é? Ao contrário. Isto nem é Ski que se chama. Eu gosto de chamar Ski. Ou Scar. Scar, Ski, Scar e Car. Ei, olhe! Nós temos uma torre de com. Fingers crossed. Um desses mensagens de novo passaram. Ei, olhe. Mesmo que eles fizeram, precisaremos de dados de transmissão de duas torres. Um não será suficiente para descobrir onde esses mensagens vêm. Então, vamos começar. Salão de Pequeramba. Mano, não poderia ter tido um estômago? Algo com um calor? Sim, boa sorte de encontrar combustível para isso aqui. Um escapamento como esse é a opção mais conveniente. Sim, talvez. Talvez. Quase chegar. Ah, parece que vamos ter que chegar a esta torre em cima. Conveniente. Há uma coisa que eu sigo me perguntando. Por que a JD mudou tanto? Foi o coma? A culpa? A JIN mudou para ele. A gente nos parecem como os caras ruins. E o promotou como o capitão. O que... O que? Eu nunca imaginava que o JD era tão... Cog. Bem, ele é o filho de Anya Stroud. Lembra? E o filho de Marcus Fenix. Sim, não consigo imaginar por que isso daria qualquer um problema. E eu acho bem terminar aqui. Vocês viram ali que perdi a conexão com os servidores do Gears, não é? A razão é porque a minha internet é muito fraca. E também que estou ao mesmo tempo a gravar e a mandar outro vídeo para o YouTube. Mas pronto. Então pessoal, vamos ficar por aqui. Quase uma hora. Já é bom. Espero que gostem desta série. Vou continuar com ela até ao fim. E depois vou trazer também multiplayer para vocês. Ok? Que eu já estive já há um bocado. Estava um bocado ruim, mas... Eu até acho que estou melhor no multiplayer do que na campanha. Ou acho que na campanha eu sou um bocado no bom. Não sei porquê. Eu ali estava a jogar o modo order. Até estava a jogar bem até. Mas pessoal, pronto. É por isso. Mais um episódio para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem um likezão no vídeo. E se inscrevam no canal. Partilhem nas vossas redes sociais. E pronto. É isso. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau.